E uma boa notícia que vem da área de saúde e a gente fala agora. O Hospital Materno Infantil Santa Catarina, aqui em Criciúma, ganhou novos leitos de UTI neonatal. Vamos trazer mais detalhes com o Juno César. Já estamos acompanhando a situação do Hospital Materno Infantil Santa Catarina há um bom tempo. Já havia uma previsão de um inverno rigoroso, especialmente com muitas doenças respiratórias nas crianças. E o grande problema que esse hospital passou foi realmente a falta de leito para as crianças serem, então, atendidas. Nós acompanhamos de perto essa situação, os pais que vinham trazer os filhos por aqui, apavorados com a situação. Uma situação, de fato, muito triste. Pais que estavam aguardando, tinha fila de espera, inclusive, para a questão de leito. E, às vezes, tinha que acontecer até mesmo uma transferência para, aí sim, a criança ser atendida. A partir de então, as melhorias já iniciaram, já começaram. O Governo do Estado fez um grande plano de ação para mudar, de fato, essa situação, que não era exclusiva aqui de Criciúma, acontecia em todo o estado de Santa Catarina. As melhorias iniciaram, então, para se ter uma ideia, em julho foram 11 leitos novos de enfermaria pediátrica. No mês de agosto, mais uma nova UTI pediátrica. E agora, finalmente, a inauguração de mais leitos de UTI neonatal. Quem fala a respeito desse assunto é o secretário de Saúde do Estado de Santa Catarina. Nesta tarde, então, nós inauguramos exatamente mais sete leitos neonatais, somados com os existentes, nós vamos a 20 leitos nesta unidade hospitalar. E, com isso, ampliamos em 50, chegamos ao número final de 50 leitos para a região sul neonatais e uma série de leitos também pediátricos. Durante três dias, fazemos a tabulação da lista de espera de crianças e bebês por leitos pediátricos. Há 40 dias não existe mais uma espera por esse tipo de leitos. Um bom número, então, agora todo o sul do estado pode contar aí com 50 leitos novos de UTI pediátrica e UTI neonatal também. São 50 leitos à disposição das crianças do sul do estado de Santa Catarina. E, para se ter uma ideia, em Santa Catarina, em toda Santa Catarina, já são 121 novos leitos. Nós voltamos agora ao estúdio.